Música Muito bem-vindo a mais um estudo de toda a palavra de Deus. Digo toda a palavra porque esse é um estudo de toda a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. Já terminamos o estudo dos livros históricos do Velho Testamento. Analisamos 12 livros históricos começando pelo livro de Josué e terminando com o livro de Esther em nosso último encontro. Hoje iniciaremos o estudo dos livros do Velho Testamento classificados como os livros poéticos. Às vezes, para diferenciar dos livros da lei, dos profetas e dos livros históricos, os livros poéticos são chamados livros da sabedoria. Os cinco livros poéticos são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos de Salomão. Talvez você queira saber por que Deus incluiu os cinco livros poéticos no Cânon das Escrituras. Creio que a resposta é que a poesia é a linguagem do coração. E Deus se preocupa muito com os corações do seu povo. Quando estudarmos os cinco livros poéticos, descobriremos aplicações devocionais para nossas vidas. É por isso, bem por isso mesmo, que muitas pessoas dizem que esses são os seus livros preferidos da Bíblia. Os livros poéticos enfocam a grande verdade de que Deus se preocupa com o coração do homem. Ele nos deu cinco livros poéticos inspirados porque a poesia é a linguagem do coração. Eles são a mensagem do coração de Deus para o coração do seu povo. O livro de Jó é para aqueles que estão sofrendo. O livro de Salmos, para quando estão adorando. Para quando tiverem dúvidas, o de Eclesiastes. Para saber lidar com os cuidados do dia a dia, o livro de Provérbios. Finalmente, o livro de Cânticos dos Cânticos, para quando estão apaixonados. Cada um dos cinco livros poéticos é dirigido ao coração do povo de Deus em diferentes circunstâncias. O livro de Jó possui uma mensagem dirigida ao povo de Deus quando estiver com o coração ferido. O povo de Deus sempre sofreu. Basta um conhecimento mínimo da história dos hebreus da igreja e da história secular para constatarmos isso. A história nos mostra que todos os povos já sofreram. Por isso, os pregadores são instruídos a fazerem suas mensagens para os de alma ferida. Porque em cada banco da igreja, há alguém com o coração ferido. O livro de Salmos é dirigido aos corações adoradores no meio do povo de Deus. O livro de Provérbios é o livro mais prático da Bíblia. De acordo com as escrituras, Salomão foi o homem mais sábio do mundo. Quando você ler e entender o livro de Provérbios, vai admirar a sabedoria de Salomão. Salomão escreveu mil de todos os provérbios contidos nesse livro. Nem todos os provérbios foram escritos por Salomão. Alguns são de outros autores. Todos eles são dirigidos aos corações dentre o povo de Deus para mostrar como lidar nas situações do dia a dia, nas situações práticas da vida. Dizem que quando fazemos negócios, ganhamos duas coisas. Dinheiro e experiência. No entanto, em algumas vezes que fazemos um negócio com alguém e só ganhamos a experiência, enquanto a outra pessoa fica com o dinheiro, não é? Bom, segundo o livro de Provérbios, Deus não quer que seu povo só ganhe experiência e que os outros ganhem o dinheiro todo. Por isso, Deus nos deu esse belo livro, que também é poético, para nos guiar em uma sabedoria prática, que fará com que caminhemos sabendo o que fazer nas situações práticas que enfrentamos todo dia. O livro de Eclesiastes é o livro preferido das pessoas céticas. Esse livro é o grande sermão que Salomão fez no final de sua vida para a juventude de Israel. A palavra Eclesiastes significa o pregador. No livro de Eclesiastes, você ouve o pregador discursar um importante sermão para os jovens. Basicamente, o pregador está dizendo aos jovens, Nesse sermão, Salomão conta como teve dúvidas e buscou o sentido e propósito da vida. No livro de Eclesiastes, você tem, portanto, uma grande mensagem de Deus para os corações dentro do seu povo, quando estão passando por dúvidas, porque Deus conhece as dúvidas do seu povo. Eclesiastes é um grande livro. Por último, temos os Cânticos dos Cânticos de Salomão, um livro poético que soa como os sussurros de um casal em lua de mel. É como se fosse a conversa de um casal em lua de mel. Você pode se perguntar o que um livro como esse está fazendo na Bíblia. Bom, eu creio que o propósito desse livro é mostrar a santidade do sexo e como Deus abençoou, santificou e ungiu o prazer sexual no casamento. Isso mesmo, a relação física entre duas pessoas casadas é bela. O Cântico dos Cânticos de Salomão é o último livro poético. Os Cânticos de Salomão são uma mensagem de Deus dirigida aos corações apaixonados dentre o povo de Deus. Quando você lê esse livro, descobre o que Deus tinha em seu coração quando planejou o casamento e nos criou como homem e mulher. Lendo a Bíblia, descobrimos que Deus está muito interessado no coração do homem. E quando estudamos essa parte do Velho Testamento e fazemos essa descoberta, nos perguntamos, a qual parte de nosso corpo Deus está se dirigindo? Precisamente, a qual parte da nossa anatomia Deus está se dirigindo quando se fala aos nossos corações? Por exemplo, o que Deus quis dizer quando fez essa exortação em Provérbios 4, versículo 23? Acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Agora, o que Deus quis dizer quando nos ordenou que o amássemos de nosso coração ou buscássemos de todo o nosso coração? O que Deus quis dizer quando nos disse para crermos de todo o nosso coração? O que Jesus quis dizer quando alertou que onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração? Ah, o que Jeremias quis dizer quando disse que o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa e que apenas Deus sonda o coração? O que Davi quis dizer quando pediu a Deus para sondá-lo e conhecer o seu coração para que pudesse ser guiado no caminho eterno? O que Davi quis dizer quando pediu a Deus para criar nele um coração puro? As Escrituras falam sobre ter um coração puro e sobre cometer adultério no coração. Jesus disse que ele era humilde de coração e que nos mostraria como sermos humildes. Somos exortados nas Escrituras a sermos um só coração com nossos irmãos da fé e para tomarmos cuidados com a meditação do coração. Lemos na Bíblia que Deus nos promete dar um coração novo e nós vemos isso acontecer com as pessoas da Bíblia. As Escrituras nos contam que Deus vê o coração de um homem e não sua aparência física. Somos exortados a olharmos o coração das pessoas e a não termos a culpa do pecado contra o próximo. A palavra pessoa literalmente significa máscara e tem a ver com aparência física. De acordo com a palavra de Deus, é pecado julgar as pessoas de acordo com o seu exterior ou com as máscaras que elas usam. Isso tem a ver com respeito ao próximo. Fomos alertados quanto ao pecado contra o próximo. Há muitos textos que nos exortam a usar o sistema de valores de Deus. Ficamos em sintonia com o sistema de valores de Deus quando não olhamos o exterior, mas o coração. Seria ridículo pensar que quando as Escrituras fazem referência ao coração do homem está se referindo ao órgão vital do nosso corpo que bombeia sangue. Antigamente os gregos achavam que o centro das emoções não era o coração, mas as entranhas ou os intestinos. O apóstolo Paulo, portanto, diria aos filipenses que os amava com todas as suas entranhas e não com todo o seu coração. Não seria muito romântico dizer para a pessoa que amamos, Olha, amo você com todas as minhas entranhas. Mas Paulo também faz essa associação de amor com entranhas quando escreve para Filemon, que aparentemente era rico e tinha ajudado financeiramente a igreja. No versículo 7 da carta de Filemon, lemos em algumas traduções mais antigas, assim, Porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recreadas. O que será que Paulo quis dizer, hein? Acho que Paulo estava expressando o conceito grego daqueles dias quando o centro das emoções estava nas entranhas ou nos intestinos. Creio que, sem perceber, ainda usamos esse conceito hoje. Em algumas traduções da Bíblia, lemos Jeremias 4, versículo 19, assim, ó. Ah, entranhas minhas, entranhas minhas. Não dá para deixar de perguntar o que estava acontecendo com Jeremias. Em uma tradução mais contemporânea, lemos o mesmo versículo com essas palavras. Meu coração, meu coração. Jeremias estava literalmente pensando no seu coração ou nas suas entranhas, hein? Ouvi uma menininha que estava no jardim da infância. Ela me fez pensar sobre o que a Bíblia quer dizer quando se refere aos nossos corações. Ela frequentava uma escola evangélica. A sua professora nova para o jardim tinha uma maneira de disciplinar as crianças. Esta professora tinha um flanelógrafo na frente da classe e uma ovelhinha branca com o nome de cada uma das crianças. O outro lado dessas ovelhinhas era preto. Se as crianças conversassem muito ou não se comportassem direito, a professora virava a ovelhinha para o lado preto. Muito bem, a ovelhinha desta menina estava sempre do lado preto porque ela conversava o tempo todo. A professora finalmente disse a ela que a ovelhinha dela estava sempre do lado preto porque o coração dela era preto, um coração cheio de pecado. É, isso marcou profundamente a minha filhinha. Anos mais tarde, quando ela tinha uns 10 anos, vimos um filme educacional em nossa igreja chamado O Rio Vermelho da Vida. Era um filme científico do Instituto Moody que mostrava as maravilhas do corpo e, particularmente, o sistema de circulação do sangue. Além disso, também mostrava uma cirurgia de coração. Os olhos da menina grudaram na tela quando os médicos abriram o peito do homem e mostraram o seu coração. Mais tarde, quando estávamos discutindo outro conceito espiritual, ela me disse O que você está me contando é verdade ou é só uma história, hein? Eu respondi Você acha que eu conto simples histórias para você? Ela disse Ah, vocês me falaram que meu coração era preto e no filme eu vi que o coração do homem não era preto, era vermelho. Ela estava certa. Ela estava certa que o coração do homem seria preto. Dá para culpá-la por isso? Da mesma forma, será que devemos pensar que as escrituras referem-se ao coração literalmente? É óbvio que quando as escrituras se referem aos nossos corações, como faz mais de mil vezes, não está falando literalmente do órgão em nosso peito. Que bomba sangue! Infelizmente, eu tenho que terminar agora, mas eu quero lhe convidar para estar conosco. E quero realmente dizer que as escrituras nos desafiam a viver nossas vidas aqui na Terra com a ótica de valores da vida eterna. Esses livros poéticos vão nos ajudar muito porque a mensagem e as aplicações devocionais desses livros são dirigidas ao coração, ao homem interior, à nossa dimensão interior e eterna. Esteja conosco no próximo programa. Deus o abençoe. Muito bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Antes de qualquer coisa, deixa eu lembrar mais uma vez você que no final do programa, o Daryl vai estar passando a você o nosso endereço. Não esqueça de anotar e escrever uma carta para nós. Teremos um prazer grandíssimo em saber onde é que você está nos ouvindo. E vamos lhe enviar também algum material. Esse é um estudo específico de toda a Bíblia e até agora já chegamos na parte da Bíblia que eu gosto mais, nos livros poéticos do Velho Testamento. No último estudo, observamos que a Bíblia fala muito no coração. Creio que o apóstolo Paulo, em seus escritos, mostra exatamente, precisamente, a que Deus se refere quando fala ao coração do homem. Em 2 Coríntios 4, 16, O apóstolo Paulo nos dá um versículo que pode servir de grande consolo para um cristão que sofre de um câncer terminal. Recentemente visitei um amigo querido que estava passando pelos últimos estágios dessa doença maligna e compartilhei com ele esse versículo. Ele me disse que foi muito consolado com esse texto que diz assim, Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente, estamos sendo renovados dia após dia. Paulo está dizendo que existe o homem exterior e o homem interior. O homem exterior é feito da parte física, é a parte material e visível do nosso ser. Esse homem exterior é o nosso corpo. Segundo as escrituras, o seu eu real habita nessa tenda. Um dia Deus vai desmontar essa tenda, mas você, o seu eu verdadeiro, irá para uma dimensão eterna. Isso significa que essa parte de você é a parte real. É a parte verdadeira e eterna, é o seu homem interior. O homem interior é a parte espiritual do nosso ser. O homem interior é invisível, intangível, espiritual, não é material. As escrituras, portanto, nos dizem constantemente que a nossa parte realmente importante é o homem interior. O seu homem interior é muito mais importante do que o seu homem exterior. O homem exterior não é tão importante do que o homem interior porque é temporário. você habita nessa tenda, no seu homem exterior, durante talvez 70 anos. Mas o seu eu real, o seu homem interior, é eterno. Deus sabe, nunca se esquece que seu homem interior é mais importante do que seu homem exterior. É por isso que frequentemente Deus permite, e às vezes até mesmo providencia experiências que desgastam e cansam o homem exterior. qual é a sua reação quando isso acontece? Será que você tem a sabedoria para perceber que apesar do seu homem exterior estar perecendo, Deus está fazendo crescer, amadurecer e preparando o seu homem interior para a eternidade? O que foi criado a imagem e semelhança de Deus foi o nosso homem interior. Quer dizer que quando as escrituras afirmam que Deus nos criou a sua própria imagem e semelhança, não está se referindo aos nossos corpos? É isso mesmo. De acordo com as escrituras, Deus é espírito. No capítulo 4 de João, Jesus disse à mulher samaritana, Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. As escrituras se referem à mão de Deus e a Deus andando no jardim. Portanto, Deus possui mão e nesse sentido Ele é igual a nós. Quando as escrituras se referem a Deus fazendo alguma coisa como nós faríamos, os teólogos chamam de antropomorfismo. Precisamos entender que Deus não possui mão, Ele é um espírito. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Ele pegou um pouco de barro da terra e o moldou na forma de um corpo humano. Soprou nesse barro o fôlego da vida ou o espírito da vida e o homem tornou-se alma vivente. O homem foi criado a imagem e semelhança de Deus quando Deus soprou o espírito de vida naquele monte de barro e o tornou alma vivente. Portanto, o homem interior, a parte espiritual do homem, é mais importante do que o homem exterior, a nossa parte temporal. Quando os seus valores estão de acordo com os valores de Deus, você valoriza o homem interior. Você pode se perguntar, o meu homem interior é constituído de uma única parte ou de várias? Aliás, muitos teólogos acreditam que o homem seja basicamente constituído de três partes. O homem tem um corpo, uma alma e um espírito. Mas, do que é feita a alma do homem? A alma do homem é essencialmente, essencialmente, espiritual. Na verdade, o homem tem apenas duas partes. Alguns teólogos acreditam que a segunda parte do homem, o homem interior, possa ser dividido em várias partes. Você pode dividir o homem interior em emoções, mente, vontade, personalidade e muitas outras partes. Personalidade, segundo aprendi, é a congênere de atributos associados cuja função integrada constitui-se a perfeita essência de qualquer coisa sobrenatural. Essa é uma definição muito complicada. A personalidade é a união de atributos que se associam e se integram de uma determinada maneira para produzir a sua personalidade específica. Mas, afinal, o que isso significa? A personalidade certamente não é material, não é visível. A personalidade é algo espiritual. Esse homem interior, portanto, pode ser dividido, talvez, em dez partes, todas elas espirituais. De acordo com Paulo, o homem tem, essencialmente, duas partes. Elas são o homem interior e o homem exterior. Esse homem interior é eterno. Esse homem interior é criado à imagem e semelhança de Deus e eterno. Devemos, portanto, concluir que Deus valoriza mais o homem interior. Eu falei tudo isso para contar porque Deus separou cinco livros da Bíblia dirigidos ao coração do homem, ao homem interior. Temos aqui outra visão das Escrituras a respeito do homem interior e do homem exterior. O homem interior é o seu eu real. O homem exterior é o veículo através do qual o seu homem interior ou seu eu é manifestado. Por exemplo, Jesus disse, a boca fala do que está cheio o coração. Em outras palavras, podemos dizer que o que vai no coração de um ser humano é aquilo que sai de sua boca. Sabemos o que há no homem interior pela maneira como o homem exterior se comporta. você avalia como uma pessoa realmente é no seu coração ou no seu homem interior pela maneira que ela manifesta o seu homem exterior. É isso que a Bíblia afirma através das palavras e da via as quais devem ser nossa oração. Deus promove uma nova criação no meu homem interior, Davi orava. Eu não gosto do que está saindo do homem exterior. O Senhor não se agradará com o que está saindo do meu homem exterior e nem será glorificado com isso a menos que o Senhor faça o milagre no meu homem interior. Creio que Davi quis dizer o mesmo que Jesus quando orou cria em mim um coração puro ó Deus e renova dentro de mim um espírito estável. Então te agradarás dos sacrifícios, das ofertas, dos holocaustos. As escrituras declaram em vários trechos que os seguidores de Deus e os discípulos de Jesus são pessoas transformadas. De acordo com a Bíblia os crentes são pessoas que passaram por uma transformação no homem interior. As escrituras nos dizem que os discípulos de Jesus e o povo de Deus são pessoas em transformação. Os crentes estão sendo transformados constantemente de acordo com a Bíblia e o povo de Deus e os discípulos de Jesus são pessoas que esperam ansiosos por aquela mudança completa, total e final. A Bíblia é muito realista e quase caçoa de nós sobre a tentativa de fazermos isso por nós mesmos. Na Bíblia Deus afirma em Jeremias no capítulo 13 versículo 23 o seguinte Será que o etíope pode mudar a sua pele ou o leopardo as suas pintas? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem. Vocês que estão acostumados a praticar o mal. Jeremias ilustra Deus quase caçoando de nós por tentarmos por nós mesmos com todas as nossas forças mudarmos o nosso interior. Segundo as escrituras essa mudança não é uma questão de força de vontade. O problema com força de vontade é que a nossa vontade geralmente não tem força nenhuma. É por isso que precisamos de um milagre um milagre em nosso homem interior. Quando a Bíblia fala dessa mudança necessária em nossa vida não diz para tentarmos o máximo que pudermos até que aconteça uma metamorfose. As escrituras nos dizem que para cumprirmos certos requisitos então e aí seremos transformados. Está escrito transformem-se pela renovação da sua mente. Quando as escrituras falam dessa transformação afirmam que não conseguimos nos transformar com nossas próprias forças. Essa é a notícia ruim. Agora notícias são boas. Deus pode mudar você. É isso mesmo. A Bíblia nunca mandou que nós mesmos fizéssemos essa transformação. Ela nos exorta a sermos transformados por Deus. Quando a Bíblia fala dessa transformação no homem interior sempre diz para mudarmos de dentro para fora. Primeiro o homem interior é transformado. O efeito dessa transformação no homem interior será vista no homem exterior depois. Primeiro o homem interior vai ser transformado. Deus deseja imensamente que vivamos essa mudança em nosso interior e Ele quer ver os resultados dessa mudança no homem interior manifesta através do homem exterior. É por isso que Deus nos deu cinco lindos livros inspirados escritos em forma de poema a linguagem do coração. Quando você lê esses cinco livros poéticos sente o dedo de Deus tocando o seu coração o homem interior insistindo em uma mudança insistindo em uma verdade na essência do seu ser para que você seja verdadeiro na sua fé e na sua experiência com Deus. Você descobrirá que os livros poéticos da Bíblia nos oferecem mais aplicações devocionais. Eu amo o livro de Jó. Como pastor já usei o livro de Jó várias vezes para ajudar pessoas que estavam sofrendo aprendi a amar o livro de Jó. Esse livro tornou-se a mensagem de Deus para os corações feridos. Quando me reúno com pessoas com corações feridos eu amo ler o livro de Jó. Eu vou terminando por aqui mais uma vez com um desafio. Você já teve o seu homem interior transformado? Seu coração já foi novamente refeito? Você está sendo transformado de dentro para fora? Se ainda não Deus pode e quer fazer isso na sua vida fale com ele hoje ore ao Senhor orar é conversar com Deus como Davi o escritor dos salmos peça a Deus para criar em você um coração puro para que você possa adorá-lo Deus rebençoe até o próximo programa bom estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a palavra do nosso Deus estamos estudando a Bíblia toda e já chegamos aos livros poéticos do Velho Testamento já podemos ver que os livros poéticos falam diretamente ao coração do povo de Deus o primeiro dos cinco livros poéticos é dirigido ao povo de Deus quando está com o coração ferido corações feridos era isso que Deus tinha em mente quando escreveu o livro de Jó muitas pessoas acreditam que esse seja o livro mais antigo da Bíblia e que na verdade tenha sido escrito antes do livro de Gênesis os estudiosos parecem não ter certeza sobre a data em que o livro de Jó foi escrito ou quem o escreveu alguns suspeitam que tenha sido Moisés para muitos não importa quem tenha sido o autor podemos dizer que provavelmente ele também passou por uma experiência difícil semelhante a que é descrita no livro de Jó a idade de Jó indica que o livro foi escrito durante a época dos patriarcas existe o consenso de que o livro de Jó é uma das ilustrações mais importantes de um dos versículos do livro de Mateus capítulo 5 onde Jesus começa o sermão do monte no versículo 4 desse capítulo Jesus deu sua segunda bem-aventurança bem-aventurados os que choram porque serão consolados o livro de Jó também mostra aos de coração ferido que que é necessário dar três passos que levarão a bênção e ao consolo que Jesus prometeu aos que choram primeiro passo se você quer experimentar a bênção e o consolo que Jesus prometeu aos que choram deixe que o choro leve você ao lugar onde você fará as perguntas certas quando o coração de Jó estava ferido ele fez as perguntas certas no livro de Jó encontramos a ilustração do segundo passo que você deve dar se quiser descobrir a bênção e o consolo que Jesus prometeu aos que choram deixe sua tristeza levar você ao lugar onde você fará as perguntas certas e então ouça as respostas de Deus a elas Deus respondeu as perguntas feitas por Jó quando você estudar o livro de Jó procure observar as perguntas que Jó fez e as respostas que Deus deu a ele assim você descobrirá a mensagem de Deus para os feridos de coração quando você passa por sofrimento e tristeza que levam você para o lugar onde você faz as perguntas certas e deixa que o seu sofrimento leve para o lugar onde você ouve a Deus então o próximo passo é óbvio acreditar nas respostas de Deus as perguntas certas esse é o terceiro passo que o livro de Jó nos inspira a dar para que descobramos a bênção e o consolo que Jesus prometeu aos que choram creio que quando você acredita nas respostas de Deus as perguntas certas você experimenta a bênção e o consolo que Deus prometeu aos que choram se você quer descobrir sobre o que Jesus estava falando quando disse bem-aventurados os que choram porque serão consolados pergunte ouça e creia em Eclesiastes 7 e 2 lemos um versículo muito semelhante a segunda bem-aventurança está escrito é melhor ir a uma casa onde a luta do que uma casa onde há festa o restante do capítulo falará mais profundamente sobre essa afirmação explicando porque é melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa onde há festa um dia você vai morrer e é melhor começar a pensar sobre isso portanto é por isso que é melhor ir a uma casa onde há choro do que a uma casa onde há festa lembre-se que de acordo com as escrituras a poesia é a linguagem do coração e que o coração é o homem interior esse homem interior foi criado a imagem e a semelhança de Deus e é eterno durante toda a sua vida Deus faz com que o seu homem interior seja moldado cresça e se desenvolva preparando-o para o seu estado eterno faça uma breve retrospectiva da sua vida e diga quais foram os momentos em que o seu homem interior esteve mais próximo da imagem daquele que o criou quais foram as experiências que o aproximaram de Deus e do seu sistema de valores e que desenvolveram e prepararam o seu homem interior para o estado eterno o estado em que o seu homem interior viverá por toda a eternidade com Deus foi a casa em festa que fez isso a você ou foi o cenário de uma festa ou foi nos tempos da fartura quando tudo ia bem a maioria de nós vai admitir que os períodos em que nosso homem interior cresceu mais foram aqueles períodos em que estávamos sendo testados foram aqueles tempos de sofrimento talvez tenham sido aqueles tempos de doença ou quando você foi informado que iria morrer porque as pessoas ficam tão sérias e formais em um velório a seriedade da ocasião está no fato de que um dia a morte acontecerá para nós não há dúvidas de que um dia todos nós morreremos a única coisa que muda é quando onde como e para que todos nós morreremos mas não pensamos nisso não vivemos pensando que vamos morrer vivemos constantemente negando esse fato vivemos com o mito de que somos invencíveis e que viveremos para sempre ou que voltaremos sob outra forma mas esse nosso menino exterior não vai viver para sempre não Deus quer que vivamos de acordo com seus valores Deus quer que nosso homem interior cresça e esteja preparado para o estado eterno foi isso que Jesus disse bem-aventurados os que choram porque quando você chora é mais fácil se alinhar ou alinhar seus valores aos valores de Deus a sua vontade fica mais alinhada com a vontade de Deus é por isso que Deus diz bem-aventurados os que choram isso é um desafio para nós esse é o tema do livro de Jó o livro de Jó é a história de um grande homem um homem de Deus um homem espiritual Deus permite que um grande homem consagrado espiritual sofra como resultado desse sofrimento esse grande homem consagrado espiritual torna-se um homem melhor Deus usa a ferramenta do sofrimento para fazer de um homem bom um homem melhor essa é a essência do livro de Jó precisamos da mensagem de Jó porque hoje existe uma teologia que está muito longe de ser bíblica essa teologia é chamada de teologia da prosperidade a teologia da prosperidade diz que Deus não quer que seu povo fique doente jamais Deus não quer que seu povo sofra Deus não quer que seu povo seja pobre a teologia da prosperidade diz que se você tem uma doença crônica ou vive em constante pobreza não está aplicando os princípios do reino de Deus você não é uma pessoa espiritual se estiver doente ou se for pobre isso é um absurdo é falso e não se enquadra com a Bíblia basta visitarmos um lugar onde as pessoas os cristãos consagrados estão passando por uma doença ou pobreza para ver que essa teologia realmente não soa nada bem um conhecimento superficial da história do povo de Deus ou da história da igreja ou sobre qualquer assunto a respeito da condição do povo de Deus espalhado pelo mundo hoje é suficiente para constatar que essa teoria é ridícula muitas pessoas consagradas a Deus estão sofrendo de maneira indizível se essas pessoas não professassem a sua fé em Jesus Cristo poderiam melhorar a sua qualidade de vida mas elas tomaram uma posição com Jesus Cristo e estão presos pobres e sofrendo de maneira indescritível como pode alguém dizer a uma dessas pessoas ei você está sofrendo porque não é muito espiritual precisamos do livro de Jó para que tenhamos uma visão mais realista e bíblica assim quando virmos o povo de Deus sofrendo não vamos pensar que o sofrimento deles os fará pessoas pouco espirituais precisamos do livro de Jó para mostrar que quando sofremos Deus não nos desampara porque estamos sofrendo precisamos do livro de Jó para nos dar o ponto de vista de Deus sobre o sofrimento quando você ler esse livro mesmo ele sendo um poema verá que como livro de Esther poderíamos fazer um belo roteiro de peça com ele gostaria de também estruturar o livro de Jó como se fosse uma peça vou chamar o primeiro ato de o cenário o cenário para o primeiro ato cena 1 desse drama é a terra de Us onde encontramos um grande homem consagrado e espiritual chamado Jó no primeiro ato cena 1 Deus e Satanás estão tendo uma conferência a respeito dele esse ato no livro de Jó é uma das ocasiões em que a Bíblia nos leva para trás do pano e temos alguma revelação sobre as origens do mal de onde vem o mal porque há tanto mal no mundo hoje a malignidade tem assolado o povo de Deus há milênios a origem do mal tem deixado teólogos e filósofos perplexos desde o início dos tempos é muito difícil encontrarmos uma resposta para esta questão nesse primeiro ato do livro de Jó temos uma importante revelação a respeito da guerra entre o bem e o mal nos é revelado que o mal está personificado em Satanás e que Deus e Satanás estão tendo uma conferência cujo tema é Jó Deus está dizendo a Satanás reparou em meu servo Jó Satanás respondeu desafiando os motivos pelos quais Jó era tão bom ele disse será que Jó não tem razões para temer a Deus acaso não puseste uma cerca em volta dele da família dele de tudo que ele possui tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem e com certeza ele te amaldiçoará na tua face Deus dá essa resposta surpreendente pois bem tudo que ele possui está nas tuas mãos apenas não toques nele isso é impressionante o livro conta que nesse momento Jó perdeu tudo que tinha ele era muito muito rico o autor registra todos os bens da riqueza de Jó Jó tinha uma mulher que era um bem digamos questionável como veremos mais adiante ele tinha sete filhos e três filhas Jó tinha sete mil ovelhas três mil camelos mil bois quinhentos jumentos e muitos muitos servos Jó era o maior homem do oriente no que diz respeito a riqueza comprometa-se a estar conosco em nosso próximo estudo quando veremos o que houve por trás de toda essa terrível calamidade que aconteceu na vida de Jó aprenderemos muito sobre bem e mal sobre Deus permitir que o mal opere dentro dos seus limites que não são ultrapassados também compreenderemos por trás das cenas porque Deus permitiu que a calamidade de Jó devastasse a sua vida não perca nosso próximo encontro com a palavra e a minha oração nesse dia é para que Deus possa sarar todas as feridas que porventura existam em seu coração creia nisso servimos a um Deus que nos ama até o próximo programa é com muita alegria que lhe dou um bem-vindo para mais um estudo da inspirada e santa palavra do nosso Deus esse é um estudo de toda a Bíblia e até agora já chegamos ao livro de Jó quando encerramos nosso último encontro falávamos sobre a reunião que Deus teve com Satanás na qual destacou Jó com o exemplo de homem de Deus de homem temente Satanás questionou os motivos que faziam Jó ser tão correto o inimigo desafiou Deus dizendo que se Jó perdesse seus bens acabaria amaldiçoando a Deus e desistindo de tanta devoção e integridade Deus deu permissão a Satanás para tirar todos os bens de Jó lemos então que Jó perdeu tudo o que tinha depois Jó acabou perdendo além de seus bens também os seus dez filhos o mensageiro procurou Jó e disse os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto quando os sabeus os atacaram e os levaram embora mataram a espada dos empregados e eu fui o único que escapou para lhe contar enquanto o mensageiro ainda estava falando chegou outro com mais notícias ruins fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados e eu fui o único que escapou para lhe contar esse fogo pode ter sido causado por relâmpagos e antes que esse homem terminasse outro chegou e disse vieram caldeus em três bandos atacaram os camelos e os levaram embora mataram a espada dos empregados e eu fui o único que escapou para lhe contar a seguir ainda outro mensageiro chega para trazer mais más notícias seus filhos e filhas Jó estavam num banquete comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os quatro cantos da casa que desabou eles morreram a essa altura Jó levantou-se rasgou sua túnica em completa tristeza e prostrou-se diante de Deus saí nu do ventre de minha mãe e nu partirei o Senhor o deu o Senhor o levou louvado seja o nome do Senhor no meio de tudo isso Jó não pecou nem amaldiçoou a Deus Confúcio afirma que viemos ao mundo com nossas mãos fechadas desejando tudo que deixamos esse mundo com as mãos abertas e não levando nada foi isso que Jó disse quando foi testado quando vinha esse mundo minhas mãos estavam fechadas tudo que eu tinha nas mãos foi dado por Deus ele colocou tudo em minhas mãos e tudo pertencia a ele e a prova disso é que ele pôde tirar tirou na hora que quis Deus levou os meus filhos Deus levou tudo que eu tinha mas tudo era dele e ele podia levar bendito seja o nome do Senhor diz Jó ele adorou a Deus Jó passou no teste de uma maneira brilhante ele exaltou a Deus a maneira como Jó perdeu todas as suas possessões é intrigante a maneira como Jó perdeu alguns de seus bens é denominada pelas seguradoras como caso fortuito ou atos de Deus um ciclone um furacão tempestades ventanias e relâmpagos são considerados casos fortuitos ou atos de Deus pelas empresas inseguros mas como estamos por trás do pano vendo vamos dizer assim como tudo está sendo feito sabemos que tudo isso que aconteceu não foi ato de Deus foram atos de Satanás Satanás estava por trás dos relâmpagos das ventanias estava conduzindo os inimigos que mataram os servos e Jó e todo o seu rebanho o livro de Jó revela que todos esses atos não foram atos de Deus Jó passou no teste de maneira brilhante mas usando outra metáfora esse teste foi apenas o primeiro tempo do jogo o primeiro ato possui mais uma cena no primeiro ato cena 2 Deus e Satanás estão discutindo novamente a respeito de Jó Deus diz a Satanás e aí reparou no meu servo Jó ele se mantém íntegro apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-los sem motivo aí Satanás responde pele por pele um homem dará tudo que tem por sua vida estende a sua mão e fere a sua carne e seus ossos e com certeza ele te amaldiçoará na tua face nesse ponto o livro de Jó apresenta uma verdade surpreendente os teólogos chamam de vontade permissiva de Deus Deus responde a Satanás pois bem ele está nas tuas mãos apenas poupe-lhe a vida mais um conceito impressionante pode parecer que Deus está dando permissão para Satanás torturar Jó o que é torturar certas pessoas são especialistas em fazer as suas vítimas sofrerem essa capacitação para torturar implica em fazer a vítima sofrer até o limite da capacidade humana sem causar sua morte é isso que Deus está permitindo que Satanás faça a Jó apenas poupe a vida dele esse foi o único limite que Deus estabeleceu para Satanás Jó adoece de uma enfermidade horrorosa alguns estudiosos acham que era elefantíase um tipo de câncer de lepra que deixa a pele com volume e cor alterados provocados por feridas internas que deixam a pele como a de um elefante é uma doença grotesca Jó sofre muito muito até o limite que um ser humano pode suportar Jó não vai tão bem no segundo tempo como foi no primeiro ele está deprimido incapaz de reagir é quando a esposa de Jó demonstra ser um bem questionável ela olha para Jó e diz você ainda ainda mantém a sua integridade Jó amaldiçoa esse teu Deus e morra que conselho animador a mulher de Jó deve ter sido uma companheira e tanto Jó vira-se para sua mulher e dá a seguinte resposta você fala como uma insensata aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal com essa pergunta Jó quis dizer o que o homem deve esperar das mãos de Deus por ser bom há muitas perguntas no livro de Jó essa é sem dúvida uma das mais profundas todo o livro de Jó responderá essa pergunta para nós Jó é um homem bom o que ele deveria esperar das mãos de Deus por ser bom Jó está no meio de todos aqueles problemas com as mãos vazias fazendo essa pergunta o que deve esperar que Deus coloque em minhas mãos nesse momento baixam as cortinas do primeiro ato chamei o primeiro ato de o cenário chamarei o segundo ato de o compartilhar no final do primeiro aí tomamos conhecimento que Jó tinha três amigos esses três amigos tomam conhecimento do sofrimento de Jó entram em contato uns com os outros e resolvem fazer um plano eles viajam para o lugar onde Jó mora quando chegam na casa de Jó percebem que seu sofrimento mudou tanto sua aparência física que nem o reconhecem eles choram de tristeza quando veem que o sofrimento de Jó é tão intenso sentam-se com ele durante sete dias e sete noites e não dizem uma palavra sequer ficam só sentados em triste silêncio mais tarde Jó conta seus amigos que o silêncio deles foi o maior consolo que eles lhe deram os consoladores de Jó são exemplos de consoladores que não trazem consolo algum veremos isso mais tarde na continuação do estudo do livro de Jó quando os amigos de Jó chegam a sua casa eles são exemplos de consoladores isso porque às vezes quando as pessoas estão realmente sofrendo você não precisa dizer nada por eu ser pastor as pessoas sempre me perguntam pastor vou visitar uma pessoa que está passando por terríveis problemas o que eu digo para ela parece que as pessoas acham que há palavras mágicas que podem consolar aqueles que estão passando por tragédias talvez haja coisas apropriadas e boas para dizer mas o mais importante não é o que você diz o mais importante é você estar com a pessoa e mostrar que realmente se importa com ela simplesmente estar do lado da pessoa que está passando por uma tragédia isso é um grande consolo lembro-me da história de um homem em um hospital psiquiátrico que não falava era por isso que ele estava no hospital todo mundo já tinha tentado fazer ele falar mas ele não falava finalmente um aluno do seminário que estava visitando esse hospital um tipo de estagiário decidiu tentar uma coisa ele ia para o quarto desse homem todas as tardes às duas horas e sentava-se com ele ele não dizia nada só ficava lá sentado com o homem ele imaginou que o homem devia sentir-se muito só porque não se comunicava com ninguém e por outro lado aqueles que se aproximavam dele tentavam sempre fazê-lo falar por isso esse seminarista não fazia nada chegava às duas horas e sentava-se junto com o homem isso durou oito semanas ele mostrou ao homem que ficaria ali com ele quer ele falasse quer não se ele falasse tudo bem se não falasse tudo bem também um dia o homem começou a falar aparentemente o que ele realmente queria era alguém que ficasse com ele foi isso que os amigos de Jó fizeram quando primeiro chegaram em sua casa depois de sete noites e sete dias de jejum e silêncio Jó inicia um discurso ele amaldiçoa a noite em que foi concebido amaldiçoa o dia em que nasceu ele não amaldiçoa Deus como Satanás achou o que ele faria depois que Jó faz o seu discurso um homem chamado Elefaz replica com outro discurso a seguir Jó faz mais um discurso para combater o discurso de Elefaz depois outro amigo chamado Sofar faz mais um discurso Jó também combate esse discurso com outro discurso então o terceiro amigo Bildad faz um discurso que Jó também replica e nessa ordem cada um deles faz cerca de três discursos e todos esses discursos compõem a maior parte do livro de Jó a qual eu chamo de O Compartilhar todos esses amigos de Jó são homens mais velhos como ele considerados homens sábios eles são homens espirituais religiosos e que já aprenderam muito todos eles compartilham um reservatório imenso de experiências eles tentam compartilhar com Jó o dilema do seu sofrimento antes de continuarmos o estudo dessa parte do livro de Jó gostaria de fazer uma observação muito importante no final do livro Deus faz um comentário a respeito dos discursos e Elefaz Bildad e Zofar Deus diz aos amigos de Jó Ei vocês erraram em duas coisas o que vocês disseram a meu respeito estava errado e o que vocês disseram a respeito do meu servo Jó também estava errado por isso quando você ouvinte ler os discursos desses três homens faça-o já sabendo a ideia deles sobre Deus e sobre Jó eles estavam errados no livro de Jó você encontra os discursos dos três amigos de Jó mas lembre-se que Deus disse que eles estavam enganados quando você ler esses discursos não use uma frase solta no discurso deles como seu versículo preferido porque a verdade não está nesses versículos mas no final da história enfim eu gostaria que você pensasse nisso porque essa história mostra que Deus tem um cuidado muito grande por nós e o livro de Jó é para os corações feridos talvez você esteja com o coração ferido mas saiba Deus se importa muito com você até o próximo programa muito bem-vindo a mais um estudo de toda a palavra de Deus eu digo toda a palavra de Deus porque nosso estudo é um estudo da Bíblia por inteiro e ele já nos trouxe até o livro de Jó o estudo do livro de Jó está organizado como um roteiro de uma peça dividida em três atos o primeiro ato estamos chamando de um cenário e nele temos uma visão do cenário de toda a história o segundo ato o compartilhar é a parte mais longa do livro que mostra a chegada dos três amigos de Jó e o diálogo que eles mantêm a respeito do dilema de seu sofrimento o terceiro ato vamos chamar de a solução nesse ato jovem chamado Eliú entra em cena e faz um discurso como resultado desse discurso Jó olha para o alto vê Deus em um redemoinho e inicia uma longa conversa com Deus a seguir Jó descobre a solução para o dilema do seu sofrimento em nosso último estudo vimos o primeiro ato e agora estamos prontos para focalizar o segundo este segundo ato o qual chamamos de o compartilhar é o mais longo do livro de Jó mas eu não vou gastar muito tempo nele porque como já destaquei em nosso primeiro estudo no final desse diálogo Deus diz que os discursos dos amigos de Jó ele faz Zofar e Bildade estão errados no que dizem a respeito a Deus e a Jó no final dos diálogos somos informados que Jó estava certo no que dizia a respeito de Deus o que eu vou falar agora não está escrito na Bíblia mas eu acho que podemos concluir que Jó não estava certo naquilo que falou de si mesmo provavelmente você vai concluir que todos esses quatro homens concordam em um ponto e discordam radicalmente em outro lembre-se que eu disse em nosso último estudo que a pergunta que Jó fez a sua mulher era o ponto chave para a verdade mais importante do livro de Jó quando a mulher de Jó mandou que ele amaldiçoasse a Deus e morresse Jó lhe perguntou aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? essa foi uma pergunta muito profunda os quatro homens concordavam que um homem bom podia esperar que Deus colocasse coisas boas em suas mãos por ele ser bom mas eles discordavam no seguinte Jó foi um homem aparentemente bom mas Deus não estava colocando coisas boas em suas mãos era esse o dilema deles como resolver esse dilema Jó e seus amigos discordavam radicalmente a respeito da solução os amigos de Jó disseram Jó deve haver algum pecado na sua vida hein há alguns anos conheci um pastor com três filhos que tiveram doenças que os levaram à morte as pessoas da sua pequena igreja começaram a falar que aquela tragédia podia ser um sinal de pecado na vida do pastor a maneira como eles lidaram com o dilema do sofrimento do pastor o levou a ser internado em uma casa de repouso hoje chamamos esses paroquianos de consoladores e Jó os consoladores e Jó são consoladores que não consolam eles disseram a Jó Jó deve haver algum pecado em sua vida porque Deus sempre coloca coisas boas nas mãos de um homem bom se ele não está dando coisas boas para você deve ser porque você está em pecado Jó é deve ser algum pecado você enganou todo mundo você parece um homem bom mas Deus conhece o seu coração e sabe que há algum pecado em sua vida Jó a discussão fica feia Jó chega a essa conclusão quando tenta resolver o dilema ele diz de uma coisa eu tenho certeza sei que sou um homem justo sei que sou um homem justo durante todo esse diálogo Jó insiste que ele é um homem justo e que sempre agiu corretamente quando você ler essa parte do livro de Jó observe que ele e seus amigos concordavam que pessoas boas são abençoadas porque são boas e que pessoas más são amaldiçoadas porque são más depois observe no que eles discordam Jó insiste mas eu sou um homem justo em determinado momento a discussão até questiona se Deus é mesmo justo já que permite esse sofrimento em sua vida quando Jó diz isso seus amigos se exaltam e dizem Deus não pode ser injusto você Jó é que deve ter sido injusto é basicamente disso que trata essa parte longa que chamei de segundo ato do livro de Jó quando você estudar os discursos dos amigos de Jó lembre-se que no final Deus falou para os amigos de Jó que eles não estavam certo no que falaram a respeito de Deus e de Jó quando você lê a Bíblia aprende que para toda ação existe uma reação mesmo quando os amigos de Jó estavam errados observe o que eles disseram eles deixaram bem claro para o que é certo é isso que quero dizer quando digo que você pode aprender pela reação dos discursos deles você pode aprender muito se estudar a fundo esses discursos cada um deles faz uma abordagem diferente mas os três amigos de Jó concordam que o problema de Jó é o pecado em sua vida mas Deus diz que eles estavam errados ele faz alega que teve uma experiência assombrosa durante a noite que fez seus cabelos arrepiarem de acordo com ele faz um espírito passou por ele ele não viu homem algum mas no meio de um silêncio mortal uma voz soprou um conselho para ele faz que ele passou para Jó isso mostra outro detalhe dos consoladores de Jó uma coisa é ir visitar alguém vamos dizer com intuitos malignos outra coisa é um irmão ou irmã crente se oferecer para orar pela doença da pessoa e outra coisa bem diferente é dizer Deus falou comigo ontem à noite me disse que você foi curado ou Deus mandou essa mensagem para você lembro-me que um jovem advogado tinha acabado de descobrir que sua mulher estava morrendo por causa de uma doença incurável algumas pessoas lhes perguntaram se podiam orar pela cura dela mas aquelas pessoas não só oraram por ela antes disseram que tinha uma palavra de Deus que sua esposa estava curada o jovem advogado acreditou naqueles homens quando Deus levou sua esposa esse jovem advogado não perdeu apenas a sua esposa ele perdeu também a sua fé ele disse eles me disseram que Deus tinha dito que minha esposa estava curada quando aquela mulher de 32 anos morreu aquelas pessoas não tinham nenhuma palavra de Deus isso é muito perigoso é perigoso você dizer meu conselho para você é baseado numa palavra de Deus Deus falou comigo foi exatamente isso que ele faz fez mas Deus disse a ele faz que ele estava errado sabemos que Deus não falou nada daquilo ele faz insistiu que o sofrimento de Jó era causado pelo pecado em sua vida lembre-se que no diálogo que Deus teve com Satanás depois do primeiro teste no qual Jó foi aprovado Deus disse a Satanás reparou em meu servo Jó ele se mantém íntegro apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo Deus nos diz aqui que não havia pecado algum na vida de Jó portanto esses três homens estavam errados quando disseram que tudo aquilo estava sendo causado por causa de pecado na vida de Jó Bildade culpa os filhos de Jó Jó perdeu dez filhos de tudo que aconteceu essa foi a sua maior perda Bildade diz quando seus filhos pecaram contra Deus ele os castigou pelo mal que fizeram em todos os discursos de Bildade ele vai falar para Jó que a causa de seu sofrimento é o pecado de seus filhos ou o pecado do próprio Jó em seu terceiro discurso Bildade insinua que Jó seja um pecador tão terrível que deve ser um verme de pai para ter gerado filhos tão pecadores Zofar o terceiro amigo de Jó amigo entre aspas é agnóstico ele é um daqueles homens que dizem eu não sei você não sabe ninguém mais sabe mas faz bem pensar sobre isso Zofar fala um monte de coisas mas em resumo ele diz você sabe você sabe alguma coisa alguém tem como saber Deus sabe mas você não sabe ele também chega a conclusão que há pecado na vida de Jó e que ele deve se arrepender e levantar os braços pedindo perdão de Deus Zofar diz Deus está sendo misericordioso em punir você bem menos do que você merece Jó tamanho pecado deve ser o seu esse foi o consolo de Zofar quando Jó fala as suas palavras são muito mais edificantes do que as de seus amigos em seu discurso ele faz as perguntas certas ouve as respostas de Deus as suas perguntas certas e crê nas respostas de Deus as suas perguntas certas com essas três atitudes Jó torna-se o exemplo abençoado para os que estão sofrendo Jó faz algumas perguntas profundas lembre-se o nível de revelação dos tempos do livro de Jó era um nível muito baixo e esse é o livro mais antigo da Bíblia Jó e seus amigos não parecem conhecer certos assuntos que já pesquisamos em nosso estudo do Velho Testamento eles não tinham a Bíblia como você e eu temos Jó faz perguntas do tipo eu tenho poder para me auto ajudar o que é o homem para que o Senhor o teste e o tenha em tão alta consideração Deus está vendo o que está acontecendo comigo a seguir encontramos Jó abrindo seu coração em um lamento e perguntando ah se houvesse alguém que servisse como árbitro entre mim e Deus alguém que pusesse sua mão entre nós ou se houvesse um advogado um intermediário alguém um mediador que nos aproximasse então ouvimos Jó afirmar com convicção essa pessoa existe e Jó clama em alta voz eu sei que o meu Redentor vive e depois que meu corpo estiver destruído e sem carne verei a Deus quando sobem as cortinas do terceiro ato que eu chamo de a solução Jó e seus amigos ainda estão sentados em um círculo mas há mais um homem que se uniu a eles esse jovem cujo nome é Eliú diz eu sou jovem vocês têm idade por isso tive receio e não ousei dizer-lhe o que sei eles costumavam respeitar muitos mais velhos Eliú continuou mas é o espírito dentro do homem que lhe dá o entendimento o sopro do todo poderoso não são só os de idade que entendem o que é certo por isso digo escutem-me também vou dizer o que sei nenhum de vocês demonstrou que Jó estava errado nenhum de vocês respondeu aos seus argumentos então passamos a ouvir o discurso de Eliú esse jovem entra em cena e manda Jó olhar para cima Jó olha para cima vê Deus em um redemoinho e conversa com Deus quando Jó conversa com Deus não exclama sou justo ele diz sou pecador ele diz meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito mas agora meus olhos te viram por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza creio que o discurso de Eliú dá uma solução ao dilema de sofrimento de Jó e creio que esse discurso seja o centro da mensagem do livro de Jó o discurso de Eliú responde a pergunta que Jó fez a sua mulher aceitaremos o bem de Deus e não o mal todo o livro de Jó está voltado para a pergunta que Jó fez a sua mulher e para a resposta de Eliú a essa pergunta bom nosso tempo hoje já acabou no nosso próximo encontro com a palavra vamos estudar um pouco mais sobre o discurso de Eliú programe-se para estar conosco e aprender mais sobre a solução do dilema do sofrimento de Jó que pode ser o meu ou o seu também até lá então que Deus Deus lhe abençoe Olá muito bem-vindo a mais um estudo da inspirada e santa palavra do nosso Deus este é o programa encontro com a palavra no final do nosso último encontro íamos começar a falar sobre o jovem Eliú que entrou em cena quando Jó e seus amigos estavam discutindo e tentando resolver o dilema do sofrimento de Jó no final do nosso último encontro eu disse que esse jovem respondeu a pergunta que Jó tinha feito a sua esposa que foi aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal Eliú diz que Jó está com as mãos abertas no centro desse dilema perguntando a Deus o que devo esperar que Deus coloque nas minhas mãos por eu ser um homem bom agora volte um pouco para o primeiro ato quando tivemos uma ideia do cenário do livro de Jó Satanás fez essa mesma acusação contra Jó hoje chamamos essa acusação de Satanás de a psicologia da religião ou o ataque psicológico sobre a religião o que parece que sempre leva a um ponto porque os cristãos são cristãos creio que no capítulo 30 e 5 versículos 1 a 7 Eliú resolve o dilema do sofrimento de Jó quando ele pergunta você lhe pergunta que vantagem tenho eu e o que ganho se não pecar desejo responder-lhe a você e aos seus amigos que estão aqui olhe para os céus e veja mire as nuvens estão elevadas se você pecar em que isso o afetará se os seus pecados forem muitos que é que isso lhe fará se você for justo o que lhe dará no meio daquela discussão Eliú disse Jó você e seus amigos estão fazendo a pergunta errada no meio disso tudo suas mãos ficaram abertas vazias gananciosas e sujas e você está perguntando o que Deus vai colocar em minhas mãos essa não é a pergunta certa você se colocou no centro do seu sofrimento e se faz essa pergunta se eu sempre vivi corretamente porque tudo isso está acontecendo eu esperava ser abençoado com uma vida boa seria diferente se eu tivesse vivido uma vida de pecado você não vê que você mesmo é quem está no centro de toda essa questão o que você recebe por isso é assim que você pensa né Jó Jó o que você deveria realmente fazer é colocar as mãos de Deus no centro disso tudo e perguntar será que vivi corretamente de uma maneira que agradou e glorificou a Deus o que eu coloco nas mãos de Deus quando sou bom depois pergunte se eu vivi uma vida de pecado como isso magoou a Deus você não deve perguntar como isso me magoou Eliú está pensando como Davi que mostrou ser guiado por Deus quando orou contra ti só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas comparando como Davi muito amava a Deus e realmente o feriu mas Deus fez com que o ferimento que Davi fez que tinha atingido outras pessoas tornou-se em nada por causa desse amor verdadeiro de Davi por Deus uma verdadeira mulher de Deus chamada Madame Gaiam disse há muito tempo prefiro ir para o inferno do que entristecer o espírito de Deus mais uma vez só mesmo uma pessoa muito consagrada a Deus pode dizer uma coisa como essa você tem consciência de que quando vive corretamente agrada a Deus e que quando vive em pecado o entristece você tem consciência de que está sempre agradando ou magoando a Deus o dia todo todos os dias da sua vida de acordo com Eliú é assim que você deve pensar mas Jó tinha uma outra perspectiva no final do seu discurso Eliú diz a Jó olhe para o alto Jó enxergue a circunstância sob a perspectiva de Deus não fique olhando só para a situação e perguntando o que eu ganho com isso olhe para o alto e pergunte o que Deus ganha com isso quando os amigos de Jó fizeram seus discursos Jó os rebateu duramente mas ele não rebateu Eliú Jó simplesmente faz o que Eliú o mandar a fazer ele olha para o alto e vê Deus em um rei de moinho Jó conversa muito com Deus ou será que eu deveria dizer Deus conversa muito com Jó foram necessários vários capítulos para descrever tudo que Deus falou para Jó e para a resposta de Jó para Deus apenas alguns versículos esse homem ficou batendo na mesma tecla dizendo que era justo mas no final do diálogo com Deus ele muda completamente de opinião sobre si mesmo e diz para Deus meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito mas agora os meus olhos te viram por isso menosprezo a mim mesmo e me arretendo no pó e na cinza deixe-me fazer uma pergunta por que Jó mudou de opinião e desprezou a si mesmo no final da sua história e do que Jó se arrependeu arrepender-se significa mudar de ideia e de vontade mudar o coração arrepender-se significa mudar totalmente de direção então Jó arrependeu-se do que? posso dar uma ideia? na minha opinião Jó até então era o que chamam na psicologia dos cursos de religião um crente utilitário Jó não sabia disso mas ele tinha uma fé utilitária ele era um homem bom tinha fé era um homem de Deus mas sem perceber ele era um homem de Deus por causa daquilo que achava que Deus colocaria em suas mãos por causa do que ele fazia pelos outros e por causa da sua vida religiosa Jó não percebeu isso mas Deus usou o sofrimento para forçar esse homem a ouvir seu coração até que tomasse consciência de que suas motivações eram utilitárias quando Jó olhou para o alto viu cada vez mais claro o que deveria ter visto quando olhou para dentro para a sua situação finalmente no terceiro ato dessa peça Jó olha ao redor depois de adquirir a perspectiva de Deus Jó olha para dentro e se arrepende de ser um crente utilitário Deus dirige-se aos três amigos de Jó e começa a rebatê-los Deus diz a eles que tudo o que disseram a respeito dele e de Jó estava errado Jó intercede por seus amigos quando Deus os repreende então quando ele orou por seus amigos Deus dobrou todos os bens de Jó muitas pessoas acham que o livro de Jó é a história de um homem de Deus que era muito rico e religioso Deus tirou toda a riqueza desse homem mas o homem de Deus continuou forte e adorando a Deus essa é uma compreensão muito simplista do livro de Jó há uma verdade muito mais profunda que descobrimos ao observar que Deus só dobrou todos os bens de Jó depois que ele orou por seus amigos você já tinha prestado atenção nisso? o livro de Jó nos fala de três perspectivas de vida que Deus quer que tenhamos Deus quer que olhemos para dentro até que ele nos mostre quem realmente somos Deus quer que olhemos para dentro para enxergarmos o pecado em nossa vida Deus quer que confessemos o pecado que descobrimos quando olhamos para dentro Deus não quer que paremos por aí não se você tivesse que parar aí sua vida continuaria a mesma porque você não pode mudar nada então mas você pode ser muito analítico e não sair do lugar a segunda perspectiva de vida que Deus quer que tenhamos é a visão superior Deus quer que olhemos para o alto e vejamos tudo a partir do seu ponto de vista da perspectiva de Deus Deus quer que o coloquemos no centro de nossas vidas para que independentemente das circunstâncias nossa resposta nunca seja mas eu porque eu ou o que eu vou ganhar com isso ou porque o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo se olharmos para cima e enxergarmos tudo sob a perspectiva de Deus poderemos dizer Deus como o Senhor pode ser glorificado através dessa situação o Senhor permitiu que tudo isso acontecesse e dê-me a graça para lidar e responder a essa situação de uma maneira que eu mostre o Senhor para as outras pessoas Senhor de alguma forma o Senhor será glorificado através de tudo isso isso nos dá uma perspectiva muito melhor do nosso sofrimento quando já olhou para dentro e depois para cima e finalmente orou por seus amigos foi como se Deus dissesse agora você vai para o primeiro lugar da fila Jó porque o homem que olhou para cima e para dentro é o homem que está pronto para olhar ao redor e ser parte da minha solução e parte da minha resposta na vida dos feridos dentre o meu povo há uma verdade muito bonita no final do livro de Jó quando Deus dobra a sua riqueza se voltarmos um pouco no primeiro ato veremos que Jó teve sete mil ovelhas quando Deus dobrou a riqueza de Jó deu-lhe quatorze mil Jó tinha três mil camelos no primeiro ato Deus lhe deu seis mil Deus dobrou todo o rebanho de Jó quando dobrou sua riqueza mas Deus não dobrou o número de filhos quando dobrou sua riqueza quando Deus dobrou a riqueza de Jó Deus lhe deu sete filhos e três filhas porque Deus não lhe deu quatorze filhos e seis filhas quando dobrou a riqueza de Jó foi aí que Deus respondeu foi aí que Deus respondeu a uma das perguntas corretas de Jó quando o homem morre acaso tornará a viver quando as ovelhas morreram morreram quando os camelos morreram morreram por isso quando Deus dobrou o rebanho de Jó tinha que dar a ele o dobro das ovelhas e dos camelos mas quando os filhos e filhas de Jó foram mortos não morreram apenas foram transferidos para outra dimensão de vida por isso na perspectiva de Deus para que Jó tivesse quatorze filhos e seis filhas Deus só tinha que dar a ele mais sete filhos e mais três filhas porque ele já tinha sete filhos e três filhas no céu viu para a pergunta de Jó quando um homem morre a casa tornará a viver foi assim que Deus respondeu conheço pessoas que perderam seus filhos e enxergaram essa verdade no livro de Jó se você perguntar a elas quantos filhos têm elas incluirão aquelas que já estão no estado eterno elas acreditam que seus filhos ainda vivem e aprenderam isso no livro de Jó o livro de Jó fala sobre um homem que há milhares de anos aplicou a psicologia da religião a sua fé quando esse homem aplicou a psicologia da religião a sua fé ele era um crente utilitário ele não tinha consciência disso mas seus motivos eram utilitários quando Deus o fez olhar para dentro mostrou a ele no centro daquela situação que suas mãos estavam sujas então ele se arrependeu ele colocou as mãos de Deus no centro da sua experiência de vida e cresceu espiritualmente esse homem viveu mais 150 anos depois dessa descoberta sobre si mesmo depois ele morreu cheio de anos porque Deus deu a ele aquela revelação o apóstolo Paulo é um exemplo de um homem que sabia qual deveria ser o centro da sua experiência de fé quando ele teve um encontro com Jesus Cristo na estrada de Damasco ele não perguntou Senhor o que o Senhor vai fazer por mim Paulo fez outra pergunta Senhor o que o Senhor quer que eu faça isso é maturidade espiritual Deus vai usar com frequência a ferramenta do sofrimento para nos fazer crescer espiritualmente o livro de Jó é a história de como Deus usou a ferramenta do sofrimento para fazer crescer um homem um homem que era um grande homem temente a Deus mas que sem saber era também um crente utilitário que estava preocupado com o que Deus ia fazer por ele Deus permitiu que a ferramenta do sofrimento fizesse esse homem crescer até o ponto em que ele orou Deus o que eu posso fazer pelo Senhor não é o que o Senhor vai colocar nas minhas mãos e sim o que eu vou colocar em suas mãos que resolve o dilema do sofrimento é essa a mensagem do livro de Jó muito frequentemente é isso que significa o sofrimento que Deus permite que venha sobre as nossas vidas se você estiver sofrendo agora se o seu coração está ferido venha para o livro de Jó e veja o que Deus mostrou a Jó através do sofrimento estamos terminando o nosso tempo de estudo de hoje convidando a você para estar conosco na próxima oportunidade que Deus lhe abençoe grandemente Olá que prazer grande estarmos de volta para mais um encontro com a palavra nosso objetivo é estudar a Bíblia toda e já concluímos o nosso estudo do livro de Jó talvez esse livro tão dramático e expressivo seja uma das respostas mais completas e toda a Bíblia é a pergunta que o povo de Deus tem feito há milênios por que as pessoas sofrem? a maioria de nós não se importa quando os ímpios sofrem mas quando uma pessoa boa sofre muitos de nós fazemos essa pergunta o povo de Deus já perguntou por que? muitas e muitas vezes o povo de Deus quer saber por que uma pessoa justa sofre o livro de Jó não é o único livro nas escrituras que responde a esta pergunta quando analisamos a Bíblia toda descobrimos que do Gênesis há uma apocalipse há a abordagem dessa questão o problema e a realidade do sofrimento gostaria de estudar mais a fundo e analisar vários trechos das escrituras que falam sobre o sofrimento existe hoje uma teologia chamada de teologia da prosperidade essa teologia diz que Deus não quer que o seu povo sofra que Deus não quer que seu povo fique doente que Deus não quer que seu povo seja pobre os defensores da teologia da prosperidade afirmam que se a pessoa está sofrendo de alguma doença crônica ou está sempre em péssima situação financeira é porque não está aplicando os princípios do reino de Deus se você viajar para países onde os crentes vivem na pobreza ou a lugares onde são perseguidos e estão sofrendo você perceberá que a teologia da prosperidade não é bíblica depois de termos estudado o livro de Jó gostaria de mostrar a relação desse livro com outros livros da bíblia um dos meus objetivos no estudo dos 66 livros da bíblia é mostrar a unidade e a relação que há entre esses livros tão diferentes gostaria de mostrar como o livro de Jó se relaciona com todo o resto da bíblia mostrando que sua mensagem é a mesma de muitos outros trechos das escrituras no novo e no velho testamento gostaria de compartilhar com vocês um estudo que chamei de 30 razões na bíblia para o sofrimento do povo de Deus quando comecei a perceber que essa verdade é enfatizada nas escrituras chamei o primeiro estudo de as 12 razões bíblicas para o sofrimento do povo de Deus depois de algumas tempestades na minha vida dei uma mexida no estudo outras razões para o sofrimento do povo de Deus como você percebeu já cheguei ao número 30 e acho que quando me aposentar haverá umas 100 razões no estudo de hoje e no próximo falarei sobre essas 30 explicações bíblicas para o sofrimento primeiro a maioria das epístolas do final do novo testamento começa falando sobre o problema do sofrimento o apóstolo Pedro em vários trechos de suas epístolas fala sobre o sofrimento ele enfatizou esse assunto porque sabia que as pessoas para quem estava escrevendo estavam sofrendo Pedro estava em Roma mas sabia que a perseguição que tinha começado se espalharia para as províncias onde seus leitores viviam ele sabia que o sofrimento desse povo iria aumentar muito e por isso ele aborda esse assunto em suas cartas em um dos trechos lemos o seguinte nisso nisso vocês exultam ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm muito mais valiosa é do que o ouro que perece mesmo que refinado pelo fogo é genuína e resultará em louvor glória e honra quando Jesus Cristo for revelado Pedro está dizendo que as pessoas que estão sofrendo e que vão sofrer ainda mais que há um propósito para esse sofrimento o propósito do sofrimento é que Jesus Cristo aprove a fé deles na sua volta Paulo usa a seguinte ilustração o ouro é purificado pelo fogo sua fé é muito mais preciosa do que o ouro o ouro é perecível da mesma forma sua fé que é muito mais preciosa do que o ouro é purificada neste teste de fogo Pedro também afirma que quando Deus olhou para a vida daquelas pessoas viu que precisavam de sofrimento ele permitiu o sofrimento sobre suas vidas em outras palavras de acordo com Pedro há ocasiões em que o povo de Deus precisa sofrer Pedro também escreve que o sofrimento é temporário o sofrimento é por um tempo certa vez ouvi um homem dizer que sua frase preferida na Bíblia era por um pouco de tempo quando perguntei por que ele disse quando o Senhor manda tribulação na minha vida Deus sabe que vou sofrer mas eu sempre declaro que é por um pouco de tempo o sofrimento não veio para ficar vai passar de acordo com Pedro o sofrimento não vem para ficar o sofrimento vem e passa outra epístola que fala sobre sofrimento logo na introdução é a epístola de Tiago no primeiro capítulo Tiago diz considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança e a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros sem lhes faltar coisa alguma se algum de vocês tem falta de sabedoria peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida feliz é o homem que persevera na aprovação porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam de acordo com Tiago há uma sequência no sofrimento que devemos aprender primeiro Tiago diz que o teste da fé deve levar a confiança da fé um período de provação de teste provavelmente levará você até o ponto em que dirá eu não sei o que fazer pela primeira vez na vida eu não sei o que fazer Tiago diz que esse período de provação vai levar você ao ponto de não saber o que fazer você deve pedir sabedoria a Deus Deus quer que você peça sabedoria a Ele portanto de acordo com o Tiago existe uma cronologia ou uma sequência que deve ser seguida durante o sofrimento é essa a abordagem que Tiago faz do sofrimento o apóstolo Paulo sofreu muito e por isso tem muito para nos falar nos versículos da introdução da segunda carta aos coríntios Paulo também está falando com pessoas que estão sofrendo ele próprio tinha acabado de passar por uma experiência muito difícil esse período da vida de Paulo refere-se ao seu apedrejamento na cidade de Listra quando foi deixado como morto Paulo está escrevendo aos coríntios sobre o sofrimento dele e da igreja quando disse bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação que nos consola em todas as nossas tribulações para que com a consolação que recebemos de Deus possamos consolar os que estão passando por tribulação nessa linda passagem Paulo está apresentando Deus como a fonte de todo o consolo verdadeiro muitos de nós passamos pela vida sem descobrir isso simplesmente não sabemos que há consolo no próprio Deus na maioria das vezes o sofrimento nos leva a Deus e aí então fazemos essa maravilhosa descoberta é possível conhecer a Deus de uma tal maneira que o relacionamento que mantemos com ele torna-se uma fonte de consolo de acordo com o apóstolo Paulo no simples fato de conhecer a Deus já encontramos um consolo preciso Deus está conosco e é a fonte desse consolo Deus não quer que seu povo viva sem descobrir que ele está sempre presente às vezes Deus permitirá um sofrimento para que seu povo faça essa descoberta maravilhosa Deus é a fonte de todo consolo é possível que sejamos levados por Deus a sofrer de uma maneira que apenas ele possa nos consolar às vezes ninguém sabe que você está sofrendo só Deus outras vezes nosso sofrimento é tão pessoal e particular que nos colocamos em uma posição de autoconfinamento isolados fechados para o mundo quando isso acontecer com você descubra descubra que Deus está presente e pode consolá-lo nesse texto há uma outra explicação para o sofrimento Paulo escreve que quando nosso sofrimento nos leva a Deus e nós descobrimos o consolo que só pode ser encontrado no relacionamento com Deus tornamos-nos qualificados para sermos conselheiros e consoladores para outros o que torna uma pessoa um bom conselheiro o bispo Fulton anos atrás fez uma boa descrição de um conselheiro ele disse se você precisa de um conselheiro direi primeiro quem você não deve procurar não procure um jovem porque ele não viveu o suficiente para ser ferido e por isso não terá compaixão ele virá com um monte de teorias por isso não procure um jovem não procure uma pessoa que tenha o mesmo problema que você e que ainda não tem encontrado solução se você está tentando salvar seu casamento não procure uma pessoa que já está no terceiro casamento abalado se você está buscando um bom conselheiro ache alguém que já passou pelo mesmo problema que você mas que resolveu o problema essa é a pessoa certa para aconselhar você o apóstolo Paulo afirma que quando Deus permite o sofrimento que o leve a Deus o sofrimento que o forçou a procurar consolo que só pode ser encontrado nele é possível que você encontre alguém sofrendo as mesmas coisas pelas quais você passou e aí você poderá levar essa pessoa a fonte do consolo um evangelista é como um mendigo mostrando a outro mendigo onde o pão está um conselheiro é uma pessoa ferida dizendo a outra pessoa ferida onde está o consolo é só isso que torna uma pessoa uma boa conselheira o sofrimento não existe um atalho a palavra compaixão significa sentir com como você pode sentir com a outra pessoa se você nunca sentiu que o que ela está sentindo é realmente algo muito sério se você nunca foi cortado como pode sentir com alguém a dor de um corte como ter compaixão nos primeiros versículos da segunda carta aos corintios Paulo afirma que isso também é um dos valores do sofrimento o sofrimento transforma as pessoas em boas conselheiras existe mais um trecho de Paulo que nos mostra outro valor do sofrimento em segunda corintios capítulo 12 o apóstolo Paulo nos dá um testemunho Paulo diz para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações foi-me dado um espinho na carne o mensageiro de satanás para me atormentar três vezes roguei ao senhor que tirasse de mim mas ele me disse minha graça é suficiente para você pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza Paulo tinha um ministério de cura muitas pessoas foram curadas e alguns foram levantados da morte através do ministério de cura de Paulo esse homem que literalmente levantou pessoas da morte tinha um espinho na carne três vezes ele pediu a Deus que tirasse esse espinho os estudiosos não sabem dizer se era uma doença ou o que era mas depois que Paulo entendeu a resposta de Deus não apenas aceitou como se gloriou naquela resposta ele disse portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas para que o poder de Cristo repouse em mim bom infelizmente o nosso tempo está acabando junte-se a nós o nosso próximo programa quando continuaremos a compartilhar com você essas razões encontradas na palavra de Deus que explicam porque Deus permite que o seu povo passe por sofrimento até lá então é uma alegria muito grande mais uma vez poder estar chegando até você com o programa encontro com a palavra claro você é sempre muito bem vindo para esse momento de estudo bíblico até agora o nosso estudo já nos trouxe até o livro de Jó como um apêndice do livro de Jó e estou compartilhando com você 30 razões bíblicas para o sofrimento do povo de Deus o livro de Jó é a melhor e mais longa explicação na palavra de Deus sobre as razões para o sofrimento do povo de Deus estou compartilhando 30 outras passagens bíblicas nas quais assim como no livro de Jó há explicações e revelações sobre o porquê do coração ferido do povo de Deus depois que terminarmos a análise dessas passagens bíblicas que tratam do coração ferido do povo de Deus você perceberá que o livro de Jó não é apenas uma passagem das escrituras que trata do coração das pessoas fiéis e tementes a Deus nós vemos que os profetas e apóstolos que pastorearam o povo de Deus não podiam escrever-lhe sem levar em conta que o povo estava sofrendo ou ignorar o porquê daquele sofrimento fato é que o povo de Deus sempre sofreu há uma linda descrição no salmo 126 do significado do sofrimento nas vidas do povo de Deus aqueles que semeiam com lágrimas com cantos e alegria colherão aquele que sai chorando enquanto lança a semente voltará com alegria trazendo seus molhos essa é uma prescrição da lei bem conhecida de semear e colher muitas vezes citadas nas escrituras as escrituras declaram que nós colhemos aquilo que plantamos essa passagem entretanto a semeadura é o sofrimento e as sementes são as lágrimas de acordo com o salmo 126 quando você espalha lágrimas por causa do seu sofrimento você está semeando sementes preciosas a boa notícia de acordo com esse salmo é que um dia você vai se alegrar trazendo com você os seus feixes ou o fruto do seu sofrimento em outras palavras o seu sofrimento sua semeadura levará você a uma colheita temos lições que aprendemos e áreas nas quais crescemos espiritualmente como resultado direto do nosso sofrimento essas bênçãos espirituais são os feixes que colhemos que cresceram como resultado das sementes e lágrimas que semeamos durante o sofrimento os salmos falam muito sobre o sofrimento nos primeiros versículos do salmo 4 lemos responde-me quando clamo ó Deus que me fazes justiça dá-me alívio da minha angústia tem misericórdia de mim e ouve a minha oração mais uma linda explicação porque o povo de Deus sofre dá-me alívio na minha angústia olhe para trás na sua vida e responda quando foi que você mais cresceu na sua vida espiritual hein foi em tempos de prosperidade e de bênçãos ou foi em períodos em que você estava sendo testado você não tem que ser testado para crescer mas muitos de nós só realmente crescemos quando estamos sendo testados eu me lembro de um homem muito temente a Deus que estava me orientando na minha caminhada de fé durante um de nossos encontros estávamos discutindo sobre como podemos realmente conhecer a Deus ele tinha me dado algumas dicas que funcionaram e eu estava falando para ele como seu conselho tinha dado certo eu disse para ele ei meu copo está transbordando aquele homem de Deus me disse qual é o tamanho do seu cálice não precisa de muito para um dedal transbordar não é e aí ele me deu outro conselho porque você não pede a Deus para transformar o seu dedal em um copo e depois o copo em um balde e depois o balde em um verdadeiro caminhão tanque eu era tão jovem e tão imaturo eu fiz aquela oração você sabe como Deus transforma o seu dedal em um copo e um copo em um balde e depois de um balde em um verdadeiro tanque um caminhão tanque sofrimento é assim que Deus trabalha então eu fiz aquela oração Senhor aumenta minha capacidade para conhecer o Senhor para amá-lo adorá-lo e servi-lo como você acha que Deus vai aumentar a sua capacidade para fazer essas coisas hein como é que Deus nos estica é através do sofrimento é isso que Davi está nos dizendo no Salmo 4 verso 1 nos 6 primeiros versículos o Salmo 3 Davi nos dá outra razão bíblica para o sofrimento quando escreveu esse Salmo Davi estava passando por uma grande tribulação ele disse são muitos os que dizem a meu respeito Deus nunca o salvará todo o país se virou contra Davi ele estava fugindo de Absalão o seu filho que tinha colocado toda a nação de Israel contra seu pai mas Davi tinha essa confiança ele escreveu mas tu Senhor és o escudo que me protege és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida como é que Davi sabia que no final Deus iria lhe dar a vitória ele nos diz ao Senhor clama em alta voz e do seu santo monte ele me responde eu me deito e durmo e torno a acordar porque é o Senhor que me sustém não me assustam os milhares que me cercam do Senhor vem o livramento o que Davi sugere para quando estivermos passando pelo sofrimento é muito simples ele sabia que Deus o livraria naquele momento naquela circunstância porque muitas vezes no passado quando Davi estava em situações difíceis ele orou a Deus e Deus ouviu-se uma oração e o livrou o que Davi está dizendo é que quando você estiver no meio de uma situação bem difícil ter a oportunidade para provar a Deus e desenvolver-se é o que você pode chamar de um marco do milagre Deus precisa de um milagre tire-me dessa situação Deus eu preciso de um milagre para resolver esse problema cada vez que você clama a Deus ele vem até você você não entra em pânico quando passa por dificuldades porque sabe que Deus já ajudou você antes e provavelmente ele vai fazer isso outra vez você tem os marcos de milagres que encorajam e fortalecem a sua fé como seria se você não tivesse dificuldade alguma se não tivesse nenhum marco de milagre você não precisaria de Deus lembro-me de uma moça que uma vez me procurou como seu pastor ela tinha acabado de se converter e disse olha eu me pergunto se realmente me converti eu perguntei a ela o que está acontecendo ela respondeu quando me converti quando nasci de novo pensei que o céu se tornaria mais azul o verde seria mais verde os pássaros cantariam mais mas você não imagina pastor os problemas que eu estou enfrentando hoje eu me pergunto se realmente sou crente porque por que será que existem tantos problemas aparecendo agora em Hebreus capítulo 12 há uma linda passagem que nos diz que circunstâncias difíceis não indicam necessariamente que você não é convertido pode ser que seja exatamente o contrário as dificuldades podem significar que Deus está confirmando e afirmando que você é filho especialmente se essa dificuldade é criada por você mesmo uma das explicações para o sofrimento entre tantas é que você está colhendo o que plantou nós como crentes colhemos o que semeamos o que plantamos no jardim da nossa vida pode ser que plantemos a semente errada e aí colheremos os frutos errados como filhos de Deus quando desobedecemos ele nos disciplina você já viveu a experiência como pai de estar passando e ouvir as crianças usando uma palavra ou vocabulário impróprio aí você diz para sua esposa se essas crianças fossem meus filhos eu iria tomar uma atitude e sua esposa responde esses aí são os seus filhos então você vai e faz alguma coisa a respeito se não fossem seus filhos você não se sentiria responsável mas se são seus filhos aí você vai e toma uma atitude Hebreus capítulo 12 versículos de 5 a 13 nos conta que Deus se sente do mesmo jeito em relação a você se você sai da linha então Deus porque o ama disciplina você lemos o seguinte suportem as dificuldades recebendo-os como disciplinas Deus os trata como filhos olha qual filho que não é disciplinado pelo pai se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos então vocês não são filhos legítimos mas sim ilegítimos o que o autor de Hebreus está nos dizendo é que esse tipo de sofrimento de disciplina é uma confirmação da nossa condição de filhos e filhas esse trecho também diz que essa disciplina vai produzir em nós um crescimento na graça e no caráter a disciplina permitirá que participemos da santidade de Deus há muitas e muitas passagens como essa nas escrituras essas passagens nos mostram as razões para o sofrimento todas elas irão essencialmente a mesma coisa que o livro de Jó diz o sofrimento do mundo existe com a vontade permissiva de Deus as escrituras não relacionam sempre o sofrimento a Deus o apóstolo Paulo diz que o seu espinho na carne era um mensageiro de Satanás Paulo diz que o propósito da sua doença era humilhá-lo mostrar-lhe sua deficiência e dar a ele uma chance de provar a eficiência de Deus à medida que Deus trabalhava através dele portanto a doença entrou na vida do apóstolo Paulo com a vontade permissiva de Deus da mesma forma que o sofrimento entrou na vida de Jó para glorificar a Deus uma vez durante o verão nos tempos de seminário eu trabalhava na área de construção e tinha perdido meu emprego estava quase 5 mil quilômetros da minha casa e não tinha salário para sobreviver quando finalmente voltei ao trabalho sofri um acidente aconteceu uma coisa atrás da outra naquele verão eu vivia com uma família crente uma manhã quando eu estava me sentindo muito desanimado a dona da casa uma mulher muito temente a Deus estava dando um estudo bíblico na casa onde eu morava anos mais tarde soube que essa mulher lançou um movimento para estudo da bíblia que se chamava estudo bíblico em comunhão bom mas naquela manhã depois que ela terminou o estudo veio até o meu quarto para conversar comigo ela disse você já está estudando a bíblia há 4 anos mas eu já vivo a bíblia há 40 quero saber o que está acontecendo com você ela me mostrou esse versículo de Lamentações capítulo 3 é bom que o homem suporte o julgo enquanto é jovem é bom para o jovem passar por dificuldades é bom passar por tempestades e ser testado porque todos esses trechos da bíblia nos dizem que o sofrimento produz bons frutos em nossas vidas o sofrimento desenvolve o nosso espírito o sofrimento produz santidade o sofrimento fortalece nossa fé o sofrimento confirma sim que somos filhos de Deus com todos esses trechos você percebe que o sofrimento é um tema enfatizado nas escrituras e que não está limitado apenas ao livro de Jó durante o nosso estudo procure em todos os livros da bíblia as razões para o sofrimento do seu povo programe-se para estar conosco no nosso próximo encontro com a palavra quando vamos continuar a estudar as razões bíblicas para o sofrimento do povo de Deus e eu lhe digo Deus tem muito a nos ensinar sobre o sofrimento e esta será mais uma oportunidade se você está passando por um momento difícil confie em Deus aproveite esse momento e cresça cada vez mais Deus lhe abençoe e até o próximo programa que alegria estarmos de volta com mais um programa encontro com a palavra o que fazemos quando o mundo a carne ou o diabo nos coloca em um beco sem saída o que acontece quando somos levados até o limite da nossa resistência hoje veremos algumas razões bíblicas para o sofrimento e qual deve ser a nossa atitude em relação a essas situações difíceis que alguns chamam de tempestades da vida talvez devêssemos lembrar que uma hora ou outra todos nós passaremos por tempestades mas Deus tem um propósito para elas é o que estudaremos agora gostaria de passar mais algum tempo considerando a questão do sofrimento abordado no livro de Jó vamos nos deparar com esse assunto muitas vezes durante o nosso estudo da bíblia aqui no encontro com a palavra o doutor Dick Woodward escreveu um livrinho chamado 30 razões porque Deus permite que o seu povo sofrer nesse estudo o doutor Dick Woodward nos dá algumas passagens bíblicas que veremos no estudo de hoje entre as 30 passagens citadas que falam do sofrimento esta é muito importante está na segunda carta aos coríntios capítulo 6 nesse capítulo Paulo afirma que o sofrimento é como um seminário um seminário ordenado por Deus através do qual Deus treina ministros qualificados quando Paulo usa a palavra ministro ele não está se referindo a um oficial ou autoridade da igreja ele está se referindo ao ministro que todo crente deveria ser em outra carta Paulo diz que o propósito da igreja é aperfeiçoar os santos para o trabalho no ministério quando ele usa a palavra santo está se referindo aquele que é separado e segue a Jesus Cristo ele afirma em Efésios capítulo 4 verso 12 que o nosso propósito quando nos reunimos em nossas igrejas é aperfeiçoar os santos para o trabalho do ministério Efésios 4 12 está nos dizendo que o trabalho do ministério não é responsabilidade de alguns profissionais mas dos santos ou do que chamamos hoje de leigos sabe eu acredito que Deus queira fazer sua obra através dos leigos é por isso mesmo que tenho esse compromisso de trabalhar com os leigos sim trabalhar com os leigos no estudo da bíblia sagrada se leigos puderem desenvolver um conhecimento das escrituras para fazer a obra de Deus eles serão as pessoas que ele procura para realizá-la foi nesse contexto que Paulo usou a palavra ministério como é que você sabe que é um ministro Paulo afirma que Deus usa o sofrimento para nos equipar para o ministério não damos motivo de escândalo a ninguém em circunstância alguma para que o nosso ministério não caia em descrédito ao contrário como servos de Deus recomendamos-nos de todas as formas em muita perseverança em sofrimento privações e tristezas em açoites prisões e tumultos em trabalhos árduos noites sem dormir e jejum de acordo com Paulo quando Deus quer nos tornar ministros ele permite que tempestades caiam sobre nossas vidas porque é com esse tipo de experiência que você e eu provaremos que somos ministros de Jesus Cristo de acordo com Paulo a questão mais importante quando você se encontra no meio de uma tempestade é a sua resposta à situação no versículo 6 Paulo ensina como reagir às pressões ele diz que devemos responder em pureza conhecimento paciência e bondade nos versículos 6 e 7 ele ensina onde conseguirmos os recursos espirituais para responder corretamente as pressões das provações ele diz assim no Espírito Santo e no amor sincero na palavra da verdade no poder de Deus com as armas da justiça quer de ataque quer de defesa nos versículos 8 a 10 ele diz qual é o resultado dessa resposta às tempestades da vida usando esses recursos por honra e por desonra por difamação e por boa fama tidos por enganadores sendo verdadeiros como desconhecidos apesar de bem conhecidos como morrendo mas eis que vivemos espancados mas não mortos entristecidos mas sempre alegres pobres mas enriquecendo muitos outros nada tendo mas possuindo tudo tudo isso é a descrição do seminário onde Deus produz ministros através de quem pode realizar sua obra no centro da descrição de Paulo você descobre o tema do sofrimento e a importância do seu papel na preparação para o ministério a passagem do livro de lamentações diz é bom que o homem suporte o julgo enquanto é jovem sabe parece que você só será qualificado como ministro se sofrer essa passagem me faz lembrar da história do capítulo 11 do evangelho de João Jesus amava duas irmãs e seu irmão chamado Lázaro ele estava a quatro dias de caminho de distância de Betânia lugar onde seus amigos viviam quando Jesus soube que Lázaro estava doente prestes a morrer deliberadamente ele permaneceu onde estava ele não foi imediatamente a Betânia parece óbvio que Jesus permitiu a aprovação da doença e da morte para entrar na vida daquelas duas irmãs e de seu irmão Lázaro a quem ele muito amava aparentemente quando finalmente chegou a Betânia Jesus esperava que as irmãs tivessem a resposta certa para aquela aprovação o capítulo 11 do evangelho de João é uma versão compacta do livro de Jó essas duas irmãs eram muito diferentes uma da outra a primeira Marta corre para se encontrar com Jesus e lhe diz Senhor se estivesse aqui meu irmão não teria morrido não sabemos o tom que Marta usou para dizer isso mas parece que foi como se ela tivesse dito agora não adianta mais onde é que o senhor estava a outra irmã Maria era bem diferente de Marta apesar de Maria usar as mesmas palavras quando fica sabendo que o senhor havia chegado ela vai até ele e também diz Senhor se estivesse aqui meu irmão não teria morrido mas lemos que ela cai aos pés de Jesus e então diz caída aos pés de Jesus Senhor se estivesse aqui meu irmão não teria morrido Jesus queria que essas duas irmãs tivessem a resposta certa a tempestade da doença e da morte Jesus obteve a resposta de Maria quando ela caiu aos seus pés e em outras palavras disse Senhor eu aceito a morte do meu irmão o senhor não estava aqui mas tudo tudo está certo porque o senhor sabe essa Maria é citada várias vezes nos evangelhos e está sempre aos pés de Jesus na primeira vez em que ela aparece está sentada aos pés de Jesus ouvindo seus ensinamentos foi dessa vez que sua irmã reclamou que Maria deveria ir ajudá-la com o serviço da casa Jesus disse a Marta 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 você está preocupada e inquieta com muitas coisas Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada essa mulher Maria estava aos pés de Jesus ouvindo sua palavra no texto da morte de Lázaro ela está aos seus pés aceitando sua vontade no capítulo seguinte o capítulo 12 do evangelho de João ela está aos pés do Senhor adorando para resumir o ensinamento do exemplo de Maria no evangelho de João capítulo 11 observamos primeiro que temos um problema e a resposta para ele nesse caso o relacionamento certo com Jesus o tipo certo de relacionamento com Jesus também é uma fonte que capacita Maria a responder corretamente a tempestade que enfrentava Jesus resgata essas duas irmãs da tempestade ele ressuscita Lázaro outro importante texto sobre sofrimento está no Velho Testamento no livro de Isaías capítulo 40 versículos 3 a 5 Isaías foi o profeta dos profetas você verá isso quando os estudarmos de acordo com Jesus João Batista foi o maior profeta que já existiu e ele pregava os sermões de Isaías a maioria de nós pregadores usa grandes sermões de outros pregadores em nossas pregações não é mesmo temos um precedente nesse plágio já que João Batista pregava os sermões de Isaías e Jesus disse que ele era o maior pregador que já existiu muitos pastores me escrevem e dizem que estão usando minha mensagem bom isso é maravilhoso louvado seja Deus por isso porque para início de conversa grande parte de tudo não é meu bom mas o grande sermão que João Batista pregava era o registrado no livro de Isaías capítulo 40 versículos 3 a 5 Lucas capítulo 3 versos 1 ao 6 descreve João Batista pregando o sermão de Isaías podemos fazer uma síntese desta mensagem quando você for construir uma estrada faça quatro coisas primeiro nivele os montes segundo preencha os vales terceiro alinhe os caminhos tortos e quarto aplane os caminhos esburacados aí então você terá uma estrada Isaías e João pregaram da seguinte forma Deus virá ao mundo algum dia e para isso precisará de uma estrada para rodar nela essa estrada é a vida do Messias e sua vida é perfeita nessa vida perfeita as montanhas de orgulho serão totalmente niveladas os vales na sua vida serão completamente preenchidos o Messias será cheio do Espírito Santo 100% do tempo em sua perfeita vida os caminhos tortos do pecado serão alinhados o Messias tornará os caminhos esburacados em caminhos planos com isso Deus terá uma estrada pela qual virá o mundo tudo isso aconteceu quando Deus veio ao mundo através da perfeita vida de Jesus João Batista iniciou o caminho de Jesus pregando ele está aqui aqui está a estrada pela qual Deus virá ao mundo depois Jesus viveu nesse mundo por 33 anos ele disse aos seus apóstolos que comemoravam a Páscoa com ele que estava prestes a deixar este mundo depois de sua morte e ressurreição ele disse aos seus discípulos assim como me enviasse ao mundo eu os enviei ao mundo fazendo uma aplicação disso podemos dizer que Deus quer que o mundo veja a sua salvação através da sua e da minha vida mas como isso acontece acontece como aconteceu na vida do Messias sua vida foi uma estrada para Deus e ele quer que a sua e a minha vida sejam uma estrada também fazendo uma aplicação disso podemos dizer que todos nós devemos fazer a seguinte oração todos os dias Senhor faz da minha vida uma estrada pela qual o Senhor viaje pelo mundo e que as pessoas o vejam através da minha vida dá-me o poder e a graça para responder aos buracos da minha vida de uma maneira que todo mundo o veja em mim faz da minha vida uma estrada e aí você já fez essa oração algum dia eu desafio você a fazê-la e se você a fizer não se surpreenda se os tratores de Deus começarem a trabalhar na sua vida Deus vai nivelar os montes do orgulho encher os seus vales os seus vazios vai endireitar os caminhos tortos e acima de tudo ele mostrará a você como reagir aos seus caminhos cheios de buracos para torná-los caminhos planos pelos quais ele viajará nesse mundo pense nisso até o nosso próximo encontro é uma felicidade muito grande poder estar mais uma vez com você através do encontro com a palavra não esqueça preste atenção no nosso endereço no finalzinho do programa e nos escreva estamos aguardando a sua carta queremos saber onde é que você está nós estamos estudando um assunto muito importante do livro mais importante do mundo claro a bíblia sagrada durante o estudo do livro de joão acrescentei mais um estudo chamado as 30 razões para o sofrimento do povo de deus estou querendo mostrar que além do livro de joão trazer a explicação sobre sofrimento muitos outros textos na bíblia falam sobre sofrimento existe uma teologia falsa andando por aí que tenta ensinar que deus não quer que ninguém sofra fique doente ou passe dificuldades financeiras mas nós vemos na palavra de deus que ela ensina o contrário deus permite sim que tempestades e dificuldades sobrevenham na nossa vida estamos estudando 30 razões porque deus permite sofrimento na nossa caminhada no capítulo 5 de romanos versículos de 3 a 5 o apóstolo paulo explica como deus faz nascer ministros através do sofrimento nos gloriamos nas tribulações porque sabemos que a tribulação produz perseverança a perseverança um caráter aprovado e o caráter aprovado esperança e a esperança não nos decepciona a seguir paulo diz que o caráter provado leva confiança a esperança essa confiança é muito importante porque quando chegamos a esse ponto sabemos que não fugiremos mais como João Marcos fez no livro de atos capítulo 15 dos versículos 37 a 40 quando começarem a jogar pedras em você você não vai correr não em minhas visitas a missionários pelo mundo tenho encontrado entre eles uma característica muito importante que é a perseverança será que você iria para um fim de mundo e ficaria lá por 15 ou 20 anos você faria da sua vida uma estrada entre um povo hostil para que Deus chegasse a aquelas vidas através de você através dessa sua estrada para que isso seja a realidade uma das coisas que você mais precisa é a perseverança a capacidade de continuar e continuar sempre segundo paulo Deus usa o sofrimento para produzir essa característica em sua vida uma característica que a maioria dos missionários tem geralmente a palavra grega para perseverança é roupomone composta das palavras em grego para tolerar e sob enquanto a pessoa fraca corre a pessoa com caráter provado tolera mesmo vivendo sob estresse pressão perigo de acordo com paulo é necessário que você sofra porque o sofrimento produz perseverança a perseverança produz caráter e o caráter dá a você confiança o tipo de confiança que o impede de correr quando as coisas ficam difíceis e que dá a graça para tolerar tudo mesmo sob estresse e perigo gostaria de ver rapidamente mais algumas passagens da bíblia que falam sobre sofrimento em filipenses 3 10 o apóstolo paulo escreve quero conhecer cristo poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos tornando-me como ele em sua morte para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos paulo está falando sobre um princípio cristão muito importante de dar a vida ele está falando sobre o poder da ressurreição de jesus cristo o mesmo poder que levantou jesus dos mortos paulo diz que é possível para você e para mim conhecer e experimentar o poder da ressurreição paulo aprendeu com a própria vida que a única maneira de experimentar esse grande poder é aprender o que significa sofrer parece que não existe outro jeito hein é na mesma linha de pensamento paulo escreve na segunda carta aos coríntios capítulo 4 assim temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder que a tudo excede provém de deus e não de nós de todos os lados somos pressionados mas não desanimados ficamos perplexos mas não desesperados somos perseguidos mas não abandonados abatidos mas não destruídos trazemos sempre em nosso corpo o morrer de jesus para que a vida de jesus também seja revelada em nosso corpo paulo usa a figura do vaso terreno para falar do nosso corpo nesse simples vaso terreno temos um tesouro inestimável que é cristo ressuscitado vivendo em nós deus quer que o mundo saiba que nestes simples vasos alguns até rachados há um grande tesouro como deus revela ao mundo esse tesouro nestes simples vasos de barros que nós somos permitindo que venha a pressão sobre simples potes de argila não é muito lisonjeio para nós falar assim mas mas é o que essa metáfora está dizendo o que deus quis mostrar com a história da vida de paulo e seu ministério para a nossa vida ora o grande tesouro que viveu no vaso terreno de paulo apesar do tema principal da segunda carta aos coríntios ser o ministério e como ministro são produzidos paulo tem muito a nos falar sobre sofrimento por isso não desanimamos embora exteriormente estejamos sendo renovados dia após dia pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles assim fixamos os olhos não naquilo que se vê mas no que não se vê pois o que se vê é transitório mas o que não se vê é eterno nesse trecho paulo está dizendo algo muito semelhante ao que disse no texto que citamos anteriormente e vai além quando comecei o estudo dos livros poéticos referi-me a estes versículos escritos por paulo todos nós temos o homem exterior e o homem interior nosso homem exterior é nosso corpo nosso corpo é tangível visível a nossa parte física a nossa parte mais importante não é o homem exterior mas o homem interior Deus quer que percebamos que algumas vezes ele permitirá o sofrimento ou o desgaste do nosso homem exterior mas enquanto experimentamos esse desgaste nosso homem interior recebe novas forças todos os dias Deus quer que demos valor não para o visível o homem exterior mas para o homem interior não para a parte temporal mas a parte de nós que é eterna que é eterna e permanente o autor do livro de Hebreus no capítulo 12 vai um pouco mais além nesse pensamento e cita o profeta Agel ainda uma vez abalarei não apenas a terra mas também o céu o autor de Hebreus afirma que quando Agel diz que Deus abalará a terra ele quis dizer que as coisas que são firmes serão abaladas as palavras ainda mais uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado isso é coisas criadas de forma que permaneça o que não pode ser abalado portanto agora que estamos recebendo um reino inabalável sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável com reverência e temor com tudo isso Deus está dizendo que as realidades espirituais são realidades eternas o povo de Deus deve saber valorizar as realidades eternas permitindo o desgaste dos nossos corpos do visível e temporal Deus está tentando nos fazer ver que o mais importante é o invisível e eterno um dia Deus nos mostrará essa realidade porque tudo que é tangível material físico e visível na terra será destruído Ageu o autor do livro de Hebreus e também Pedro na sua segunda carta no capítulo 3 disseram a mesma coisa Pedro escreveu os céus desaparecerão com grandes trondos elementos serão desfeitos pelo calor e a terra e tudo que nela há será desnudada Pedro está perguntando qual deve ser sua atitude diante do fato de que tudo que é tangível será destruído será que vai sobrar alguma coisa você possui algo na sua vida que seja inabalável se você é um cristão que nasceu de novo então você é parte de um reino e não pode ser abalado mas qual parte pode ser abalada e qual parte é inabalável a parte material e tangível essa pode ser abalada a parte inabalável é a espiritual e intangível o autor do livro de Hebreus aprofunda o assunto Deus é fogo consumidor o que significa que Deus quer queimar em nós tudo aquilo que é contrário a natureza dele através do sofrimento nós experimentamos o fogo consumidor de Deus que queima tudo aquilo que é contrário a sua natureza a natureza de Deus é essencialmente espiritual Deus quer nos preparar para o estado eterno no qual existiremos com ele para sempre em Gálatas capítulo 6 versículo 7 e 8 Paulo dá uma explicação para o sofrimento que não gostamos de ouvir ele diz que às vezes nós mesmos trazemos sofrimentos para nossa vida não se deixe enganar ele fala de Deus não se zomba pois o que o homem semear isso também seifará quem semeia para a sua carne da carne colherá a destruição mas quem semeia para o espírito do espírito colherá a vida eterna Paulo não escreveu essas palavras para os pecadores mas para os crentes isso quer dizer que como pessoas espirituais podemos semear no jardim de nossas vidas coisas espirituais e colher vida ou podemos semear na carne e colher corrupção muitas vezes sofremos porque fazemos as escolhas erradas porque pecamos e há consequências para o pecado será que um crente sofre por causa de um pecado em sua vida claro que sim você não deve falar para uma pessoa que está sofrendo que a razão do seu sofrimento são as sementes erradas que ela plantou no jardim da sua vida pode até ser verdade mas como você sabe que essa é a verdadeira razão para o sofrimento daquela pessoa pode haver várias razões o sofrimento pode ser uma combinação de coisas que Deus está usando como ferramenta há outras passagens sobre o sofrimento o apóstolo Paulo por exemplo disse aos filipenses que o sofrimento é um privilégio pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo mas também de sofrer por ele de acordo com Jesus sofrer é um privilégio seguido de uma recompensa no sermão da montanha Jesus ensinou bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês alegrem-se e regozijem-se porque grande é a sua recompensa nos céus muitos cristãos estão sofrendo hoje porque o mundo odeia Cristo essas pessoas estão sofrendo porque proclamam sua fé em Cristo Jesus Jesus previu o sofrimento ele diz que seria motivo para derramamento de sangue mais do que qualquer ideologia sobre a face da terra porque o mundo odeia Jesus Jesus prometeu uma bênção especial para os que estão sofrendo perseguição por causa do seu nome essas declarações de Jesus podem ser acrescentadas na lista das razões bíblicas para o sofrimento do povo de Deus nosso tempo está terminando mas não deixe de estar conosco em mais um encontro com uma palavra e se você gostaria de receber algum material escreva para nós Deus lhe abençoe Deus lhe abençoe